Poesia de Wallace Lima e música de Graciliano Zambonim E a vida segue a sua rota sem fim O rio celebra quando encontra o mar Pois está correndo pra se transformar Todos partimos rumo a um porto no além mar Não tenha dúvidas que aqui existe o seu lugar Cada momento é mesmo um presente da vida que quer chegar Está morrendo só pra recomeçar A vida segue sem olhar pra trás Nesse caminho não há como voltar Cada momento todo se desfaz e o novo nasce Pra movimentar A cada instante algo está morrendo E a vida segue a sua rota sem fim O rio celebra quando encontra o mar Pois está morrendo pra se transformar Todos partimos rumo a um porto no além mar Não tenha dúvidas que aqui existe o seu lugar Cada momento é mesmo um presente da vida que quer chegar Está morrendo só pra recomeçar Todos partimos rumo a um porto no além mar Todos partimos rumo a um porto no além mar Não tenha dúvidas que aqui existe o seu lugar Cada momento é mesmo um presente da vida que quer chegar Está morrendo só pra recomeçar Não tenha dúvidas que aqui existe o seu lugar Todos partimos rumo a um porto no além mar Não tenha dúvidas que aqui existe o seu lugar Cada momento é mesmo um presente da vida que quer chegar Está morrendo só pra recomeçar Recomeçar